Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assistiu o jogo entre Flamengo e Cuiabá ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição, fixado nos meus comentários. Empatados com 12 pontos e separados pelo saldo de gols, Flamengo, 16º colocado e Cuiabá, 18º, se enfrentam nesta quarta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da diferença de investimento, os times atualmente lutam pelo mesmo objetivo, afastar-se do Z4. De novo treinador desde a rodada passada, quando Dorival Júnior estreou com revés por 3x1 para o Inter. O Flamengo veio de três derrotas. A boa notícia é o debatamento médico vazio, com praticamente todo o grupo à disposição. Será o primeiro jogo de Dorival em casa desde o retorno à Gávea. Após a sequência de duas partidas em casa, vitória sobre o Corinthians e empate contra o Bragantino, o Cuiabá volta a jogar longe da Arena Pantanal. Desempenho do Dourado tem sido melhor como visitante, algo que dá uma esperança de bom resultado no Maracanã. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão exclusiva somente no Premiere, em TV fechada para todo o Brasil.